Música Calma gente, eu não tô chorando, eu tô fazendo um cosplay do deputado Luiz Miranda Eu não faço do Jean Wyllys porque eu não quero enfiar isso aqui na minha bunda, né? Então é por isso que eu não faço Vocês lembram daquele deputado machão que foi pra China ver aquela tecnologia de reconhecimento facial? E ele foi bem criticado por isso naquela época E ele falou que quem criticasse ele, ele ia quebrar todos os dentes? Então, ele já não tá mais tão machão assim não E na época, o Marcelo Brigadeiro, que é lutador profissional de MMA, criticou ele e perguntou se ele quebraria os dentes dele Aí na época isso morreu, ficou por isso mesmo, passou um tempo E agora, esse deputado Luiz Miranda fez uma live e falou que brigaria com o Marcelo Brigadeiro Aí o Marcelo Brigadeiro disse que vai enfiar o Brigadeiro na boca dele E eu tô falando, é da mão, não é de outro Brigadeiro que você tá pensando não, tá? Aí, meu amigo, o deputado machão, que era o Shrek, passou a ser uma princesa da Disney E ele chorou tanto na live que ele fez, mas chorou tanto, que o Pablo Vittar deve estar falando pra ele Vira homem, rapaz, que você não aguenta chorando, eu aguento rindo Mas não adiantou chorar não, porque o Marcelo Brigadeiro falou que agora quer enfiar porrada nele O Marcelo Brigadeiro tá até tentando já arranjar um evento, né? Com algumas lutas paralelas E a principal vai ser entre o Marcelo Brigadeiro e o deputado Cagão E nessa luta, eles vão tentar juntar dinheiro pra poder ajudar uma entidade carente E é lógico, comprar fralda pro deputado, porque nesse momento não deve ter alguém que esteja se cagando tanto quanto ele Então, Brigadeiro, se precisar divulgar o evento, estamos aqui, tá? Pode contar com a gente pra gente divulgar o evento Agora só falta o deputado aceitar e honrar o compromisso que ele mesmo falou que faria, né? É como ele falou, né? Que tem muita gente que é machão atrás da tela do computador Então, deputado, mostra que você não é um cara desse aí Solta o rock balboa que você acha que tem dentro de você Fica tranquilo, que o chão não passa E até bom, né? Que se for verdade esses casos de estelionato que estão acusando ele O pessoal pode até não ver o dinheiro Mas que, pelo menos, vai se satisfazer de alguma forma Então já se inscreve no canal do Marcelo Brigadeiro aqui No meu também, é claro, se você não for inscrito, ativa o sininho Deixa o like e me segue no meu Instagram Bom, agora vamos falar o que aconteceu na Bienal do Livro Na Bienal do Livro tinha uma revista de super-heróis Na que uma página tinha um casal de homossexuais se beijando Daí você pensa o quê? Esses heróis com toda certeza aguentam uma dura Mas não é isso que a gente tá pensando aqui, né? O que eu penso é o seguinte Como resolver isso no meu ponto de vista? Você pensa, tem um velho com uma manjuba de fora pra criança pegar? Não tem Tem briga de salsichão? Não tem Tem beijo caliente tanto heterossexual como homossexual? Tem Então coloca o negócio, o dizendo, na capa E que tem que ter idade mínima pra poder comprar o livro Assim como era feito nas locadoras antigamente Nas fitas que não podiam alugar pra menores de 18 anos Eu nunca vi uma criança de 6 anos indo lá pegar a fita Bate que ela geme e depois pedir pro rapaz Coloca na sacola que hoje o couro vai comer Eu nunca vi isso Porque eu tenho certeza que o pai e a mãe, né? Que for consciente Que hoje a maioria, né? Vendo aquele produto que for qualificado com aquela idade Ele vai ver o produto Ele vai avaliar E não vai comprar Assim como era feito nas locadoras de vídeo Eu acho muito melhor a gente escolher o que a gente vai consumir ou não Do que o Estado está falando pra gente o que a gente tem que consumir ou não A gente é capaz disso De saber o que a gente pode e o que a gente não pode Do que é certo e o que não é certo Um exemplo é aquela exposição ridícula Não sei se vocês lembram Que teve lá no Santander Lembra? O que que aconteceu? Os clientes foram lá e boicotaram aquela merda Rapidinho acabou palhaçado Rapidinho tiraram a trolha da parede Tiraram o negócio da parede Pronto Voltou ao normal A agência ficou normal do jeito que era Agora é lógico Se tiver alguma coisa que está desrespeitando a lei Aí sim o Estado vai ter que intervir Aí o que que a gente tem em consequência disso? Sempre tem uma bosta, né? Sempre tem O Felipe Neto, né? Vendo isso que o prefeito fez Ter mandado lá recolher as revistas Ele decidiu fazer o que? Não pintou o cabelinho de uma cor bem engraçadinha não Não é isso não Ele comprou 14 mil livros Com a temática LGBT Pra distribuir na Bienal E olha só que loucura O livro não é dele Aí você pensa O cara compra 14 mil livros Com a temática LGBT Coloca dentro de um saco preto E distribui de graça Não tem como eu pensar que esse livro é bom A única coisa que eu faço de graça Coloco no saco preto e dou pra alguém É minha bosta pra fazer exame de fezes Essa manifestação pra mim não foi positiva É por essas e outras razões Que as pessoas estão ficando revoltadas com o Felipe Neto E ele não entende que as pessoas estão ficando puta com ele Não é porque ele sente prazer por trás Ele faz o que ele quiser com o anelzinho de couro dele O que as pessoas ficam revoltadas É que ele é uma grande influência E fala pra muita criança E fica falando de sexualidade Pra você ter uma noção Olha o livro dele Eu vou mostrar aqui uma página do livro dele Olha a brincadeira do livro dele Olha isso Casa, mata ou trepa Isso é uma brincadeira Pra crianças Que brincadeira saudável Que brincadeira saudável Bom, vamos ver aqui como que é o jogo, né? O casa, mata ou trepa É um quadro muito divertido Eu imagino Super divertido Ainda mais pra crianças Divertidíssimo No qual três nomes são escolhidos E os jogadores devem definir Entre as opções existentes Com quem participará tal ação Que tal jogar com o Felipe Neto? Não, nenhum de nós gostaríamos Mas eu vou mostrar como que é o jogo Observe as opções abaixo Veja as escolhas dele E faça as suas Vamos ver as escolhas do Felipe Neto Neymar, Fernanda Souza E Vintube Aí, Neymar ele botou Trepo Já a gente já sabe que dá merda Isso aí A gente vê o caso da Nájula Aí, Fernanda Souza Ele botou Beijo O Tiaguinho O marido dela, né? Esse Vintube que eu não conheço Mato Pra criança É uma brincadeira super saudável Agora eu vou te mostrar aqui embaixo Olha isso Pra criança responder Ele não botou nem ele respondendo Ele botou pra criança responder MC Kevin Bruno Marquezine E Kid Bengala Tá imbadindo a criança Olhando e falando assim Quem será Kid Bengala? A criança se perguntando Quem será Kid Bengala? Aí você pensa Irei perguntar pro meu pai Quem é o Kid Bengala? Aí o pai pensando Pensa Como que eu vou responder isso? Como que eu vou responder isso? Como que eu vou responder? Então É o seguinte, meu filho O Kid Bengala É um herói Um herói nacional Que com a sua espada Ele mata o inimigo O inimigo grita bastante Até morrer Mas depois ele fica tranquilinho Não geme mais nada Cara, não é possível Isso vindo Do maior influencer De crianças do Brasil Aí você me diz A hashtag que subiu no Twitter Hashtag Paz contra o Felipe Neto Tá errada? Não tem como falar que não tá O cara tem uma visão torta do mundo Tem uma visão torta Ele não consegue entender Que lugar de criança É pra estar estudando Pra estar brincando Pra estar tocando campainha E saindo correndo Não, essa Essa você descarta Essa você descarta Então Lugar de criança É pra estar brincando Não tá recebendo livro Em bienal Com temática hétero Bi LGBT De outro planeta E eu não tô falando Do livro do Felipe Neto Esse que é o problema As pessoas não conseguem entender Esse cara não consegue entender Cresceu Quer dar o caneco? Pode dar Fica à vontade Mas agora Não vamos influenciar As crianças Pelo amor de Deus Deixa a criança brincar Então fica o alerta aí Você que tem filho Você que tem irmão pequeno O bicho é encapetado? Não bota ele pra ver Não bota ele pra distrair Vendo essas coisas Bota ele pra brincar Pra fazer outra coisa Até porque depois Ver uma merda dessa Vai ficar muito mal influenciado Vai ser pior lá no futuro Agora deixa a sua opinião Quero saber a sua opinião Sobre esse assunto Se você não tiver Deixa mesmo assim Qualquer coisa Que é importante Pra poder engajar o vídeo Que outras pessoas Possam ver esse vídeo aqui Que é de extrema importância Ah, e assiste o vídeo também Os vereadores que viraram meme Deve estar aqui na minha cara Nesse momento Clica Tá muito engraçado Você quer rir com a sua família Coloca ele Tenho certeza Que vocês todos vão rir Deixe seu like Nesse vídeo aqui No vídeo que você vai clicar Me segue no Instagram É isso Valeu Espero que tenham gostado do conteúdo E até o próximo vídeo